Ai 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 Ok Jesus Cristo Ok Jesus Cristo Não consigo sair não Morrer aqui Não consigo sair daqui não Não consigo sair daqui Não dá cara, não dá Nossa Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack está realizando esse grande sorteio Então, se cadastra para o meu link abaixo, é gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack, aposto que os coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tibia Mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Adzot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zaganage First of Souls E muito mais Caste novos monstros E obtém os novos itens aqui Em www.hardzot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao Black Talon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Amassado parceiro Amassado Alguém clipa aí por favor Alguém clipa I am I'm so sick of the mind I'm gonna break without warning I wanna taste the pain I think I'm seeing all red Two bullets in the gun One shot to the head I need a blank space Cause everything is a threat But I never back down I can see what's in a million I don't like a chance to get in the gun I'm killing people in the gun Look at me Holy cow I'm killing people in the gun 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 Nossa, aí me embacei, vou voltar, vou voltar, peraí Eu morri, eu morri também, meu Deus Não me engano, eu morri também, meu Deus Tchau. 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 Tchau.